Roper looking, Roper, Roper Salve, salve, internauta da Top News Veja quem partiu Bem minha gente amiga, essa notícia Muito triste, faleceu Uma promessa aí para o futebol americano Um gênio do futebol Tom jovem, 18 aninhos Robin Rupp Havia chamado a atenção de equipes De universidades americanas E até tinha recebido uma oferta De bolsa de estudos Em Massachusetts Pois é minha gente amiga, um jovem Que vinha sido apontado como uma grande promessa Do futebol americano Faleceu aos 18 anos Depois de fazer uma cirurgia de rotina Segundo o site Fox News Robin Rupp Quartenbeck Da escola Roswell Ridge School Que foi eleito como jogador do ano Da classe 7A Na região 5 Na Geórgia Havia sido hospitalizado Após sofrer complicações de saúde Que não foram tornadas públicas Até o momento Alguns relatos nas redes sociais Apontaram que o americano Havia passado por uma cirurgia no ombro No entanto Essa informação ainda não foi confirmada Oficialmente Em entrevista O técnico Chris Prevuet Afirmou Que o garoto havia sido internado Na Flórida No último domingo Abre aspas Robin fez tudo na vida Com uma atitude contagiante Positiva e enérgica Que fará falta A todos que o conheceram Fecha aspas Disse aí o treinador Minha gente amiga Robin lutou muito E lutou até o fim Como fazia com tudo A família de Robin Confirmou nas redes sociais Que o atleta morreu na quarta-feira Dia 22 Abre aspas Ele era a maior alegria Para a nossa família Fecha aspas Afirmaram Em um comunicado Que viralizou aí Nas redes sociais Abre aspas Estamos orgulhosos Do jovem Em que ele se tornou Seus amigos e familiares Sentirão muito Sua falta Fecha aspas O colégio do atleta Também prestou homenagens Online Abre aspas Robin era um aluno Respeitado E estimado E era um líder Em nosso futebol americano Fecha aspas Declarou aí o diretor Robert Shea Robin Roper What does this feel like To you Man I've never felt Anything like this I'm proud of my teammates And my coaches Thought it was in a good spot At the end And came out of the way And boy